Chapecoense Futsal apresentou os uniformes para a temporada. Uma das camisas faz homenagem ao goleiro Danilo. Ao vivo, Milena chega pra cá e vai contar pra gente também sobre esse assunto. Tá no ar, diga lá, minha querida. Olá, Prado, olá, Badal, olá a todos que nos acompanham. A gente retorna aqui diretamente do ginásio, aliás, Plínio Arlindo Dines, aqui também no bairro Saíque, pra falar, então, sobre o Futsal da Chape, que lançou ontem, então, os novos uniformes. Também tem um plano de sócio-torcedor, que a gente vai contar pra você que tá aí nos assistindo. E também, é claro, vamos já falar de como está a preparação da equipe para a Série Prata aí do Campeonato Catarinense. Primeiro que eu vou conversar, então, é o Clayton Tressold, ele que é gerente de Futsal da Chape. Boa tarde, bem-vindo. Gostaria que tu nos contasse um pouco sobre esse evento de lançamento ontem, então, dos uniformes. E a importância dele, né, já que ele tem um grande significado pra vocês. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É, então, ontem à noite a gente fez o lançamento dos nossos mantos aí pro ano de 2024. Conseguimos reunir novamente todos os nossos patrocinadores, aí 95% dos patrocinadores estiveram presentes nesse evento. E lançamos, né, as três camisas que a Chapecoense vai usar em 2024. Apresentamos a camisa número 1, que seria a camiseta verde, a camiseta número 2, a camiseta branca, e essa camisa que eu estou vestindo aqui, que é em homenagem ao goleiro Danilo, tá? Que é em homenagem ao goleiro Danilo. Então, ontem, os patrocinadores foram o primeiro a ter acesso, que são quem tá junto com nós, né, nesse início de trabalho, que eles abraçaram essa causa junto conosco, né? E agora a gente vai lançar pra população. Vai lançar pra população aí a compra dessas camisas, né, e com o plano de sócio-torcedor. Conta um pouco mais pra nós de como vai funcionar esse plano sócio-torcedor. Então, a gente quis fazer uma... a gente quer trazer mesmo a população pro ginásio. Então, qual que foi a nossa ideia? Colocarmos as primeiras 500 camisetas à venda ao valor de 250 reais, tá? E quem comprar a camiseta vai ganhar junto uma carteirinha que vai dar acesso aos jogos no ginásio durante o ano de 2024. Então, ele comprou a camiseta, ganhou a carteirinha, ele não paga ingresso em 2024 pra assistir a Chapecoense aqui no ginásio Plinio Lino Denês. Perfeito. Ainda sobre a camiseta, essa que tu está utilizando é a homenagem ao goleiro Danilo, né? Um momento bastante especial e de emoção pra vocês também, né? É, então, o que a gente sempre comenta, né, Chapecó respira. Respira o esporte, né? E o que aconteceu em 2016, essa tragédia, acabou mexendo muito com o emocional de todo mundo, né? Pra nós somos torcidas, vocês imaginam, pra família de quem você foi também. Então, a gente conseguiu entrar em contato com a Letícia, que é a esposa do Danilo, a gente enviou uma camiseta pro filho do Danilo, pro Lorenzo lá, ele recebeu essa camiseta, fez um vídeo pra nós aí, né? E a gente conseguiu fazer essa homenagem aí e passar pra todo mundo aí nesse vídeo um pouquinho do que a gente sente e gratidão que a gente tem por tudo que eles fizeram pela nossa cidade. E também pra gente pegar de exemplo, né? Hoje o nosso time de futsal tá iniciando um trabalho bonito aqui na cidade pra que eles abracem, eles sintam o que é Chapecó. Chapecó respira o esporte. Então, que eles façam a própria história deles agora também. Perfeito, obrigada, Clayton. A gente vai conversar também com o Leonardo Schroeder, ele que é técnico, então, do futsal da Chapecoense. Gostaria que tu contasse pro nosso telespectador como que tá o time, os atletas, é base aqui da Chapecoense, vocês tiveram outras contratações, como que foi? Então, boa tarde a todos. Então, a gente definiu os atletas através de um perfil comportamental, a gente foi buscar atletas que têm o perfil que se enquadre com a cara da Chape. Alguns atletas foram remanescentes, tiveram no clube, e a gente foi buscar esses novos jogadores pra fortalecer o nosso elenco. E qual que vai ser o primeiro confronto até pro torcedor já ficar ligado e poder acompanhar? Então, sábado que vem a gente estreia em casa contra a equipe de lajes. Infelizmente, a gente tem uma punição no ano passado ainda, vai ser com os portões fechados. Mas esperamos que na terceira rodada já o público possa comparecer e prestigiar nossa equipe. Perfeito. Agora, Prado, a gente tem uma surpresinha aqui pro nosso telespectador. A gente tem aqui a camiseta nova da Chape, uma das que o Clayton e o Leonardo também estão utilizando, mas essa daqui vai ser pra você aí de casa. E além disso, também tem o cartãozinho do Plano Sócio Torcedor, que como o Clayton comentou, vai liberar acesso aos jogos em casa. Então, esses dois presentes vão ser para o primeiro que mandar o WhatsApp pra gente. É o 99150-1482. 99150-1482. Pra ganhar, então, essa camiseta e esse plano e poder torcer bastante pra Chape uniformizado e também garantindo aqui esse cartãozinho de ingresso grátis aí nos jogos do futsal. É contigo aí do estúdio. Valeu. Obrigado, Milena. Então, tá valendo, né, Serginho? Primeiro que cair ali dizendo que quer a camiseta e a carteirinha, o primeiro que entrar, 99150-1482, leva a camiseta, leva a carteirinha. Que tudo de bacana, hein? Ah, é um baita apresentão. Agradecemos a Chapecoense Futsal. Eu estive presente no evento lá no Hotel Eslavieiro, um evento muito bem prestigiado, presença maciça dos patrocinadores. Me parece que são 44 patrocinadores, parceiros. A nova diretoria em peso, comissão técnica, que é comandada pelo professor Léo. Grupo de jogadores, a imprensa também esteve presente. Então, olha, o projeto da Chapecoense Futsal está sendo muito bem conduzido. É uma pena que a estreia dia 16, que é contra a Lages e os jogos, e isso é importante dizer, da Chapecoense Futsal, vão ser realizados na Cera Aurora, que é onde estava a Milena com o Clayton e com o professor Léo, que é um lugar bom para se assistir futsal na área central da cidade. E uma pena que a estreia contra a Lages é com portões fechados por conta de uma punição ainda do ano passado. Mas, certamente, esse time tem tudo para fazer uma grande temporada. A gente vai falar mais a respeito da Série Prata, que tem outros clubes bons aqui da nossa região, como Cunha Porã, por exemplo, que tem um bom time de futsal que vai participar, entre outras equipes. Mas, a Chapecoense Futsal, olha, estão de parabéns, porque já participei de dois eventos esse ano, um no restaurante Don Cine e esse ontem lá no Hotel Eslaveiro, muito bem organizados e muito bem prestigiados. Tem tudo para resgatar a força do futsal aqui do Chapecó.